Nós começamos então através de um convite do Luiz para fazer dois figurinos, o da Branca de Neve e o da Madrasta. E aí o desafio foi realmente encontrar em que ponto esses dois figurinos se encontravam e ao mesmo tempo tinham o seu contraste. Começamos um estudo sobre a história mesmo, o conto de fadas da Branca de Neve e depois nós fomos para a simbologia do que pertencia a esse conto. Nós estudamos sobre a maçã, aí nós encontramos a representação do corvo que não está no conto dos irmãos Grimm. Chegamos na representação do cristal, que é o que envolve a Branca de Neve no seu leito de morte, de quase morte. Esse estudo passou pela psicologia dos personagens e estudando essa psicologia os estudiosos apontam pontos em comum nas personagens e contraditórios. E esses pontos estavam presentes em vários dos elementos que a gente trabalhou e principalmente no cristal, porque ele é e não é ao mesmo tempo, porque ele existe, mas é invisível ao mesmo tempo. Então ele já concentra todos esses elementos. Obrigado. 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 Obrigado.